Senhor presidente, interino nesse instante, senhores vereadores e senhora vereadora, funcionários colaboradores dessa casa que nos dão suporte para que essa sessão aconteça, munícipes da nossa querida Bauru que nos dão a honra da sua presença na galeria dessa casa de leis, membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária, senhores telespectadores da TV Prevê e TV Câmara, ouvintes da Ouro e Verde, meu muito boa tarde. Senhor presidente, desde o início desse governo nós temos nos pautado em cima das discussões sobre gestão, sobre qualidade do serviço público, sobre a responsabilidade fiscal, e temos dentro dessa perspectiva, fazendo os nossos comentários e tecendo as nossas críticas, dentro do aspecto do debate político, colocando a visão que nós temos, que seria melhor em determinados aspectos de forma pontual para a nossa cidade e que a atual administração deveria fazê-lo de forma diferente. Criticamos aqui a questão do gasto exacerbado com folha de pagamento que o atual prefeito estabeleceu. Criticamos aqui irresponsabilidade como o DAI vem sendo administrado. Criticamos aqui a crise da Indurbe com relação aos cargos em comissão. Criticamos aqui a má qualidade da saúde básica que é estabelecida no nosso município. Enfim, criticamos e pontuamos várias questões do atual governo. Mas, até então, o vereador Atelma estava no campo de perspectiva daquilo que nós achamos que deveria ser de forma diferente que a atual administração vem executando. Dissemos que o prefeito, por muitas vezes, talvez por não saber falar não, que é uma característica que todos sabem dele, tem perdido o controle dessa grande locomotiva chamada Bauru. Os últimos 15 dias não só mais pontuamos a questão de modelo de gestão, mas também começamos a receber denúncias sobre problemas comportamentais de procedimento que a administração de Bauru vem realizando. Criticamos duramente a questão da Demop, vereador Mariano. Uma empresa inidônea, corrupta, e que vem prestando serviço na cidade de Bauru e que nós verificamos um aditivo de R$ 1,2 milhão a essa empresa, feita pela atual administração. Recebemos com tristeza e grande preocupação a denúncia sobre problemas dentro da CEPLAN, que a Comissão de Fiscalização e Controle está apurando. E o que tem nos preocupado é que começou uma onda de denuncismo aqui na Câmara Municipal. E nós, independentemente de situação ou oposição, nós temos responsabilidade com o rumo dessa cidade. Nós temos responsabilidade política com o desenvolvimento, com o crescimento, com a estabilização, com a harmonia, com a prosperidade desse povo. Nós sabemos que o prefeito gasta mal. E aí colocou a planta genérica para ser discutida numa majoração de 27% de forma linear, que os bauruenses terão que pagar no próximo ano, caso essa casa aprove, um aumento do IPTU da sua residência. Na mesma linha, e nós estamos dizendo que há muita contradição neste governo, no diário oficial de dia 15 de outubro, vereador Roque, nós temos algo totalmente conexo dentro da concepção de gestão. De um lado, na primeira página, o prefeito pedindo um empréstimo de 3 milhões de reais e a Câmara autorizou, porque não tem nem carrinho de mão na SEAR, para que esse dinheiro serva de incremento à compra de maquinários. Aí, ao lado, nós temos uma dispensa de licitação para a alocação de um imóvel na casa de 234 mil reais para o programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, o prefeito deu a justificativa pela imprensa, mais especificamente pela Rádio 94, que este contrato é de 36 meses. 36 meses, ou 234 mil, dividido por 36 meses, nós temos 6 mil e 500 reais por mês da alocação deste imóvel. Agora, eu quero que os senhores vereadores prestem atenção numa imagem que agora será colocada pela TV Câmara. Este imóvel, que foi locado para Minha Casa Minha Vida, no site da Imobiliária Fama, até quinta-feira última, estava anunciado pelo valor de 4 mil e 500 reais de aluguel. Tem a referência do imóvel, tem a data aqui embaixo da onde, do dia que nós tiramos a foto da página do site da imobiliária, tem a referência do imóvel, tem o site da imobiliária. Agora, de 4 e 500, sem negociação, para 6 e meio, que é de fato, tem uma grande diferença, senhores vereadores. Nós tivemos o cuidado de ir até este imóvel. Esta é a foto que nós, a nossa assessoria tirou deste imóvel. Se nós verificarmos, é o mesmo imóvel anunciado pela imobiliária. Aqui está o número 1347. Fiz um requerimento ao seu prefeito municipal. Ele nos deve justificativas, vereador Ross. Se nós aplicarmos IGPM, este ano deu 4,08. Dois mil reais, no mínimo, de gordura. Este imóvel já não está mais no site da imobiliária. E nós queremos respostas. Porque até então, nós estávamos discutindo questões de ordem, política administrativa. E eu não gostaria de começar a discutir caráter, ídole, inclinação moral do atual governo. Não é possível, e a Câmara Municipal tem a responsabilidade de ser o freio de emergência dessa locomotiva, para que não aconteça o descarrilamento. E 362 mil passageiros venham a sofrer um desastre. Nós precisamos de respostas da atual administração para tantos problemas existentes e também para esse. Fiz o requerimento, vereador Robson, já lhe concedo uma parte. Quero respostas, não eu, mas o vereador, a Câmara Municipal e a sociedade. Estamos num caminho muito perigoso. Me honra com a parte. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, só alertando que eu espero que a locomotiva não seja a Zaquele L usa. porque mesmo aplicando o freio de emergência e o freio da locomotiva, o trem descarrila. Nós tivemos um grande descarrilamento essa semana. Mas, deixado a ironia à parte, eu gostaria também de dizer que a empresa que foi contratada pela Endurbi, a empresa Oficinas, para fazer todo o trabalho de transporte aqui na cidade de Bauru, sofreu condenações em Natal, por ter feito licitações fraudulentas no sistema de transportes na capital em Natal. Então, seria interessante também questionar a Endurbi se ela tinha conhecimento ou não dos problemas que essa empresa enfrenta e se era possível ela poder contratar com o serviço público ou não. E, por falar em transporte, a Comissão de Fiscalização e Controle tem uma dura tarefa a partir dessa semana, que é avaliar os custos do sistema de transporte aqui na cidade de Bauru. Parece, vereador, que a Comissão terá muito trabalho, até mesmo muito acima daquilo que o senhor imaginava. Por isso, senhores vereadores, aqui chama responsabilidade do Poder Legislativo de Bauru. Nós precisamos, não é o maquinário da LL, mas nós precisamos ser o freio de emergências dessa administração, porque senão nós não saberemos o que vai acontecer até mesmo num futuro próprio com a ordem política administrativa dessa cidade. Muito obrigado, presidente.